Olá, uma ótima tarde pra você que nos acompanha pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Prefeitura vacina mais de 1.400 crianças contra a Covid-19 nesta terça-feira. Dívidas com o DMAI, veja como consultar e quitar débitos em atraso. Prefeitura realiza capacitação de servidores para a nova lei de licitações. E ainda, CETRAN prorroga vistoria obrigatória de vans escolares. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Nesta terça-feira, a Prefeitura de Uberlândia deu sequência ao cronograma de vacinação pediátrica contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.425 crianças com idades entre 5 e 11 anos receberam a dose do imunizante. Para esse público, foram disponibilizadas 16 salas de vacina da Rede Municipal de Saúde. O atendimento é agendado e ocorre no local escolhido no momento do cadastro. O atual cronograma segue até quinta-feira, dia 24. Em paralelo à imunização pediátrica, a Prefeitura retoma, nesta quarta, a aplicação das doses de reforço do público acima de 18 anos. O atendimento dos adultos está distribuído em 49 salas de vacina. Devem comparecer aos locais de vacinação somente quem recebeu a confirmação do agendamento. Ela acontece via SMS, por e-mail também, para aqueles que optaram no momento do cadastro. E você pode conferir também no portal da Prefeitura. Basta ir até consulta de agendamentos e confirmar o seu dia e local de vacinação. Prefeitura recolhe mais de 200 toneladas de resíduos no primeiro dia de mutirão. Começou ontem uma força-tarefa de limpeza nas vias e pontos críticos do bairro Shopping Park. O trabalho continua até sexta-feira. Foram recolhidas apenas no primeiro dia cerca de 210 toneladas de resíduos. O objetivo é manter as vias e terrenos da cidade mais limpos, auxiliar na destinação correta dos entulhos e também evitar a proliferação do mosquito da dengue. A Secretaria mobilizou cerca de 80 servidores que estão atuando nos trabalhos de varrição, roçagem, limpa-boeiros, recolhimento de resíduos da construção civil, entre outros serviços. O mutirão de limpeza conta com um maquinário formado por 10 caminhões, duas pás carregadeiras, uma retroescavadeira, seis caminhões de carroceria e um caminhão-pipa. Prefeitura realiza capacitação de servidores para a nova lei de licitações. A Prefeitura de Uberlândia realizou, na manhã de terça-feira, uma capacitação com servidores que atuam nas áreas administrativa, financeira e jurídica dos órgãos municipais. A ação da Escola de Governo teve como tema a nova lei de licitações aplicada aos municípios e foi realizada em conjunto com a Associação Mineira dos Municípios. Representando o prefeito Adelmo Leão, a secretária de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, abriu o evento e destacou a importância da capacitação. A nova lei de licitações e contratos administrativos será aplicada pelos municípios brasileiros de forma gradativa em substituição à legislação atual. Os municípios, então, terão que se adaptar. A nova lei trouxe muitas responsabilidades, muitas inovações. Você, do setor de licitações, está preparado para isso, vai transformar um agente de compras mais eficiente. Vai te dar mais segurança de fazer com licitações e menos riscos posteriores ao encerramento do processo. E olha só, se você tem dívidas com o DEMAI, veja como consultar e quitar os débitos em atraso. Os proprietários de imóveis em Uberlândia podem consultar no site do DEMAI para quitar débitos em atraso referentes à fatura de serviços de água e esgoto e também à taxa de coleta de lixo. Para isso, o contribuinte deve acessar a aba de emissão de segunda via e preencher um dos campos. Caso haja dívida, o sistema de faturamento vai apresentar ao morador os débitos em atraso. Assim, o contribuinte pode emitir a segunda via e fazer o pagamento em qualquer banco aí na rede bancária. Também, pelo zap da prefeitura, é possível conferir. O número é 997740616. É possível, dessa forma, emitir a segunda via da conta de água e esgoto ou taxa de coleta de lixo. Para isso, é preciso adicionar o número do WhatsApp e enviar uma mensagem. Acessar a opção 2, que é a opção do DEMAI, e logo após a opção 1, segunda via da conta. Em seguida, digitar o local no canto superior esquerdo. Uma opção também é consultar débitos em atraso com DEMAI. É procurar a própria plataforma de atendimento na Avenida Rondon Pacheco, 6.400. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Então, dá para fazer pelo WhatsApp da prefeitura, também presencialmente, né, na sede do DEMAI. E para quem optar, pelo site do DEMAI. Em caso de dívida em aberto, o contribuinte pode também parcelar esses valores devidos. Inscrições para a Copa Futel de Futsal são prorrogadas. Os interessados em participar da 25ª Copa Futel de Futsal agora têm até dia 3 de março para entrar no site da Prefeitura de Uberlândia, baixar a ficha de inscrição e cumprir todos os requisitos ali exigidos no regulamento disponível no mesmo endereço. Os documentos devem ser apresentados na sede da Futel, que fica na Avenida José Roberto Migliorini, 850 das 8 da manhã ao meio-dia. A competição acontecerá entre março e julho deste ano. E CETRAN prorroga vistoria obrigatória de vans escolares. Os motoristas das vans escolares terão prazo maior para realizarem a vistoria obrigatória. Os agendamentos poderão ser feitos até o dia 17 de março. Durante a inspeção, os veículos devem atender a várias exigências para garantir que estão aptos a transportar estudantes com segurança e com força. O período de inspeção para o primeiro semestre escolar começou dia 10 de janeiro. Desde então, 38% fizeram a vistoria, com 350 pessoas ainda necessitando agendar o procedimento. Ao todo, 565 veículos estão cadastrados e precisam passar pelo procedimento. Se cumprirem os requisitos, os motoristas receberão o selo oficial de regularidade válido até o dia 31 de julho. Os proprietários das vans precisam ir até o núcleo de serviços de táxi e transportes diversos, do meio-dia às 5 horas da tarde, na rua Martinésia, número 245, no bairro Aparecida. Importante também apresentar a documentação do veículo, do motorista e do monitor, caso tenha. Depois disso, o serviço deve ser agendado pelo telefone 3210-6923 ou 3210-2023. As vistorias são feitas na Avenida Afonso Pena, número 4814, no bairro Umoarama. O valor da vistoria é de R$ 49,17 e do cartão de identificação, R$ 40,99. E atenção alerta aos pais dos alunos da Rede Municipal de Ensino sobre uniformes. A Secretaria Municipal de Educação reforça aos pais e responsáveis de alunos da Rede Municipal de Ensino que todos os uniformes são de responsabilidade da Prefeitura de Uberlândia e serão entregues em breve, sem custos, a todos os estudantes das unidades de ensino do município ou das organizações da sociedade civil parceiras. Desta forma, a Secretaria alerta que qualquer anúncio de venda de uniformes da rede em ambiente presencial ou virtual se trata de tentativa de comercialização de peças não oficiais, portanto, falsificadas. Os uniformes oficiais estão sendo confeccionados e a data para entrega ainda será divulgada. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você e até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.